Bom dia, bom dia, seres gratos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram e quem estiver vendo pelo YouTube também, sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me segue no Instagram, gente, começa a seguir porque todos os dias a gente está fazendo, trazendo live aqui para vocês, tá? E quem também está chegando agora no nosso canal do YouTube, também se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana estamos trazendo conteúdos novos aqui para vocês, tá? E lembrando que todo domingo nós temos live aulas no YouTube às 20 horas e 40 minutos, tá bom? E, gente, nós vamos dar continuidade ao livro A Magia, aos exercícios, são 28 exercícios, hoje nós estamos no 12º dia do exercício do livro, Então, se você está vendo aqui pelo Instagram, tem vídeos anteriores na aba de lives, né? Ou é vídeos, não sei onde fica aqui no Instagram, os vídeos anteriores. E se você estiver vendo pelo canal do YouTube, eu vou deixar a playlist, tá? Do livro A Magia, né? Dos exercícios que eu fiz aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá! Gente, lembrando, tá? Não esquece de dar curtida no vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, isso ajuda muito o nosso canal, né? E assim a gente continua trazendo muito mais conteúdos para vocês, tá bom? Vou encaminhar essa... Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas... Enquanto isso, vou dando alguns recados para vocês... Gente, olha só, se você tem interesse em compreender como que o universo funciona, e quiser adquirir o meu e-book, Desvendando os Segredos do Universo, tá apenas R$19,97, o link está na bio, e se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Está numa linguagem muito simples, e você começa a compreender como que o universo funciona a partir dessas leis, e como essas leis estão presentes em nossas vidas também, tá? Então, o link está na bio, ou vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E quem quiser participar também do desafio 12 dias de gratidão e auto-amor, o preço está R$49,00, são 12 dias de exercícios, né? Que está lá disponível para vocês, para que vocês aprendam a desenvolver o seu auto-amor, a sua autoconfiança, potencializar a gratidão na sua vida, e desenvolver o seu autoconhecimento, tá bom? Bom dia, Sabrina! Está apenas R$49,00, e quem entrar no desafio também passa a fazer parte de um grupo do WhatsApp, onde eu disponibilizo várias aulas gratuitas lá com as pessoas que participaram do desafio, tá bom? O link vou deixar também na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo aqui no Instagram, está aqui na aba, o link está na minha bio, tá bom? Bom dia, Claudinha! Bom dia, Sabrina! Vamos lá começar, dia 12! As pessoas mágicas que mudaram sua vida. Às vezes, essa é uma citação, tá gente? De Albert, o sobrenome dele é muito complicado, então eu só vou ler Albert mesmo, tá? Que ele é um médico missionário e filósofo. As vezes, nossa própria luz se apaga e é reacendida pela fagulha de outra pessoa. Todos temos motivos para pensar com uma profunda gratidão naqueles que acenderam a chama dentro de nós. Fantástica essa citação, né? E eu acho muito importante, porque quando você começa a analisar alguns pontos específicos da sua vida, você começa a perceber que surgiu pessoas que apareceram exatamente naquele momento para te dar a mão. Ou então, trazer uma luz que você não conseguia perceber. Às vezes, a gente é essa luz e muitas vezes outras pessoas são a luz que vem reacender essa fagulha dentro de nós. E é muito importante a gente ter esse sentimento de gratidão por essas pessoas. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né gente? Então, vamos lá. Todos nós já recebemos ajuda, apoio ou conselhos de outras pessoas nos momentos em que mais precisávamos. Às vezes, alguém muda o rumo da nossa vida por meio do seu incentivo, orientação ou simplesmente por estar ao nosso lado na hora certa. Porém, à medida que a vida segue, costumamos nos esquecer desses momentos. Outras, você só percebe o impacto que essa pessoa teve muito tempo depois. Quando olha para trás e percebe que alguém em especial foi fundamental para transformar a sua vida para melhor. Essa pessoa pode ter sido um professor, um treinador, um tio ou tia, um irmão, um avô ou qualquer membro da sua família. Pode ter sido um médico, uma enfermeira ou um melhor amigo. Pode ter sido a pessoa que o apresentou ao seu atual parceiro ou a um hobby que se tornou uma de suas paixões. Talvez tenha sido até um desconhecido que surgiu em sua vida apenas por um instante e fez algo que o comoveu profundamente. Minha avó é responsável por meu amor pelos livros, pela culinária e pelo campo. O fato de ela ter dividido comigo seu apreço por essas coisas fez com que elas afetassem e mudassem o rumo da minha vida. A culinária foi uma das minhas grandes paixões por mais de 20 anos. Meu amor pelos livros fez com que eu me tornasse escritora. E meu amor pelo campo influenciou a minha escolha pelos locais onde viver ao longo da vida. Minha avó também me ensinou, com mão de ferro, diga-se de passagem, a dizer obrigada. Na época eu achava que ela estava apenas me ensinando a ser bem educada. Somente mais tarde percebi que ela estava me ensinando a dizer a palavra mágica. E foi o maior presente que ela poderia ter me dado. Minha avó já não está entre nós, mas continuo a ser grata a ela pela sua enorme influência em minha vida. Obrigada, vovó. Então, gente, quantas pessoas a gente tem? Eu lembro, eu falei, eu agradeci essa pessoa, tá? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu estava muito perdida, muito perdida. E era até um namorado meu na época, que ele é mineiro, né? E ele, uma vez ele falou pra mim que eu tinha muito potencial e que o meu único problema é que eu estava perdida. E ele me recomendou, né? Um livro que eu achei fantástico, que é... É não sei o que, Buff, o nome dele, que ele fala assim... Galinhas não andam com águias, uma coisa assim. Eu li esse livro. E esse livro foi um dos livros que me deu... Deixa eu lembrar bem aqui o nome, gente, do nome, pra eu não falar o nome errado. Mas foi um nome, isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Mas foi um livro e uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. Porque chega uma época que você está perdida, principalmente quando você tem 20 e poucos anos, e você começa a acreditar que você não tem valor nenhum, né? E o quanto essas pessoas não são importantes. Às vezes elas só passam na nossa vida justamente só pra fazer isso. Deixa eu lembrar aqui o nome do livro, que eu tenho ele aqui na minha playlist. Ai, ai, ai... E esse livro, esse livro e essa pessoa realmente mudou a minha vida. Não andam... Bom, eu vou continuar aqui e depois eu passo aqui pra vocês, tá? Depois eu passo aqui pra vocês qual é o livro, tá bom? Mas o que importa é que a pessoa, ela realmente, ela surgiu pra mim no momento certo, na hora certa, onde eu precisava me reconectar com a minha fonte. Como eu já falei isso pra vocês, faz muito tempo que eu entro nesses estudos, só que a gente oscila muito, por quê? Porque a gente está preso nessa matrix. E às vezes a gente vai tentando se condicionar a essa matrix, as pessoas. E eu ficava oscilando muito, né? Mas essa foi uma das pessoas que realmente fez com que eu acionasse um gatilho diferente em mim e começasse realmente a acreditar em mim, que naquela época eu não estava acreditando mais, tá? Então, pensa em alguém, porque esse é o exercício de hoje. Inclusive, o exercício que ela fala, olha só, atividade do dia de hoje. No dia de hoje, você vai pensar nas pessoas mágicas que causaram um impacto no seu modo de viver. Em algum momento, encontre um lugar tranquilo pra ficar sozinho. Sente-se e pense em três pessoas extraordinárias que mudaram a sua vida. Assim que terminar de escolhê-las, concentre-se em cada uma delas, uma de cada vez, falando em voz alta com a pessoa em questão, como se ela estivesse presente, explicando-lhe por que você é grata a ela e como a sua vida mudou depois de conhecê-la. Não deixe de fazer esse exercício mágico com as três pessoas, uma logo após a outra, pois isso fará com que você sinta a gratidão de maneira muito mais profunda. Gente, eu até discordo aqui um pouquinho, você vai receber, só que não na mesma potência, tá? Então, assim, já que é um exercício que é fácil, se você quiser falar pra pessoa, ótimo, né? Eu falei, mas você pode pensar mentalmente e falar verbalmente em voz alta como se estivesse falando com essa pessoa. Então, faz os três, porque isso potencializa esse poder, potencializa a magia da gratidão na sua vida e faz com que outras coisas venham até você ou outras pessoas que tenham essas mesmas ações se aproximem de você. Porque é muito importante, né, gente, a gente ter perto de nós pessoas que contribuem para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que ficam felizes com as nossas conquistas, com o que a gente consegue, com a nossa evolução. Tem muita gente que faz de conta que fica feliz com a sua alegria, com a sua felicidade. Então, quanto mais pessoas tiver que contribuam para o seu crescimento, melhor para você. Então, agradece, tá? Ela dá um exemplo aqui, ó. Veja abaixo um exemplo do que pode dizer. Sarah, gostaria de lhe agradecer por você ter me incentivado a seguir meu coração. Eu estava perdida e confusa naquele dia, mas suas palavras calaram fundo em mim e aliviaram meu desespero. Graças a elas encontrei a coragem de correr atrás do meu sonho e me mudei para a França para trabalhar como aprendiz de chefe. Agora estou vivendo a vida com que sempre sonhei e não poderia estar mais feliz. Tudo por causa do que você me disse naquele dia. Obrigada, Sarah. Então, gente, esse é um exemplo, né? Logicamente, você pega um aí, né? Algum exemplo de alguma pessoa que fez algo por você que te incentivou. E às vezes a gente até percebe. Uma pessoa que deu uma ajuda para você há muitos anos atrás e o quanto essa ajuda não contribuiu para uma mudança de vida na sua vida, né? Então, e às vezes a gente acaba esquecendo dessas pessoas, né? É importante você se lembrar e agradecer, mesmo que seja mentalmente, tá? Então, é muito importante que você diga os motivos da sua gratidão. Não tem problema se alongar demais. Pelo contrário, quanto mais falar e quanto mais for profundo, for o seu sentimento, mais incríveis serão os resultados. Você verá uma explosão de magia em sua vida ao fazer este exercício. Ele é um dos gestos de gratidão mais poderosos que existem. Se, por algum motivo, você não puder expressar sua gratidão em voz alta, escreva uma carta para cada uma dessas pessoas escolhidas. Ou seja, se você não conseguir, né? Se, de repente, tem muita gente aí na sua casa e você tem vergonha e não quer fazer, Então, faz uma carta para essas pessoas que faz o mesmo efeito, tá? Agora faz para todas, né? Uma atrás da outra. Uma de cada vez, mas faz a sequência, tá? Assim que concluir este exercício, vai sentir uma grande diferença na maneira como se sente. A primeira prova de que o poder de gratidão está funcionando é que, acima de tudo, você ficará feliz. A segunda é que você passa a atrair coisas maravilhosas para si. E, como se não bastasse, a felicidade que sente após praticar a gratidão também atrai mais coisas maravilhosas, que, por sua vez, lhe trazem ainda mais felicidade. Essa é a magia da vida e esse é o poder mágico da gratidão. Então, gente, vamos lá recapitulando como é que você vai fazer o exercício mágico número 12, que são pessoas mágicas que mudaram a sua vida. Então, você acorda, pega lá o seu caderninho, tá? Enumera as suas 10 bênçãos. Lembra que esse exercício, todos os dias eu vou repetir isso, tá, gente? Porque esse é o primeiro exercício, o número 1 e o 2, você vai fazer todos os dias, tá? E durante esses 28 dias é que ela vem trazendo um exercício que você vai fazer entre o meio dessas. A não ser aquele de ontem que você já acorda, né, agradecendo por tudo que vinha na sua cabeça, que você está fazendo no decorrer do dia, tá? Aquele de ontem é que você faz antes das bênçãos. Mas hoje, pega seu caderninho, enumera as 10 bênçãos, né, pelo que você tem na sua vida, agradece por cada item desses, depois encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho em algum momento do dia e faça uma lista de 3 pessoas que mudaram a sua vida. Concentre-se em cada uma dessas pessoas da sua lista e falando em voz alta, diga a cada uma delas o motivo da sua gratidão e explique como elas afetaram o rumo da sua vida, tá? Se você não conseguir falar, fazer isso em voz alta, né, porque você está trabalhando ou porque tem muita gente na sua casa, faz uma carta para essas pessoas e depois guarda ela em algum canto, tá? Ou depois você joga, mas faz e agradece, tá bom? Se você quiser e depois de um tempo jogar fora, não tem problema, gente, o efeito já valeu, tá? E logo antes de dormir, pegue a sua pedrinha mágica, coloque na mão, né, e diga a palavra mágica obrigada pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia de hoje, tá? Então, esse é o exercício mágico. Gente, vocês que estão aqui têm alguma dúvida a respeito dos exercícios? Mas eu acho que está dando para fazer. Eu estou fazendo, gente, eu estou sentindo uma mudança no meu humor, na minha frequência fenomenal. Eu estou amando refazer esses exercícios. Tanto que a minha pedrinha fica lá pertinho da minha cama, porque quando eu entro no quarto eu já pego ela e agradeço. Eu não agradeço só uma coisa, não. Só a melhor coisa que me fez um dia, não. Porque muitas coisas são muito boas que me acontecem no dia e eu me sinto gratificada em poder agradecer por cada uma dessas coisas, tá? Gente, eu finalizo por aqui para não ficar muito longo, porque eu vou ter que levar... Vou levar essa live para o YouTube também, tá? Senão ele fica pesado para carregar. Mas em breve eu vou trazer aqui para vocês, é porque eu estou organizando minha agenda e eu vou fazer para vocês os estudos do Ho'oponopono, tá? Eu não esqueci que eu vou começar a fazer lives a respeito dele e mais lives de como você se alinhar com a frequência do universo, tá? Eu não esqueci, não. É só porque esse negócio de você fazer live todos os dias, realmente você tem que adequar. E tem dias que às vezes você tem alguns compromissos, mas eu estou cumprindo com a minha agenda. Vou cumprir e vou sim vir aqui estudar com vocês. Tanto esse daqui como um outro especial que é a Lei da Atração, tá? Vou estudar com vocês, não se preocupem. Mas é só eu terminar esse, a magia, para não ficar muitos livros, né? Quem está aqui e quem está no YouTube também sabe que todos os domingos eu também faço um estudo por lá, né? Do livro O Despertar da Consciência. Nós estamos agora no livro O Despertar da Imaginação de Névi-Gudá. Mas todos os domingos nós temos encontro lá às 20 horas e 40 minutos. Então, se você quiser expandir mais esse seu conhecimento, né? De como você cocria a realidade que você deseja, como você se alinha com essa frequência do universo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana nós temos essas lives aulas lá também. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês e até a próxima!